O Evangelho segundo o Espiritismo Os Obreiros do Senhor Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Seus dias de trabalhos serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos-nos os nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre a obra acabada. Porquanto o Senhor lhe dirá, vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes, às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas ai daquele que por efeito das suas dissensões, houver e que é tardado a hora da colheita, pois a tempestade virá, e eles serão levados no turbilhão. Clamarão graças, graças, ó Senhor, porém o Senhor lhes dirá, como imploreis graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes os fracos em vez de os amparardes. Mas como suplicai graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho, ó, já recebestes a vossa recompensa, tal qual a quisestes, nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Deus procede neste momento ao senso dos seus servidores fiéis, e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas, é que ele vai confiar postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras, os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O Espírito da Verdade Paris, 1862